Natura Todo Dia nos entrega lançamento nesse mês de setembro aí pra celebrar a primavera e traz a linha Acerola e Hibisco. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, te convido a fazer parte dessa comunidade aqui, então se inscreva, ativa o sininho, já deixa o seu like também, deixa comentários aí, me conta qual é a sua experiência com essa linha e também suas percepções, suas dúvidas, tá? Se quiser tirar alguma, pode deixar aqui. E por falar em dúvidas, caso você tenha alguma dessa linha e queira conversar com alguma consultora Natura, eu te indico Maria Letícia, é a minha consultora, vou deixar aqui o link dela, tá bom? E deixar também o Instagram, caso você queira conversar com ela diretamente, ela vai te atender, te orientar e passar aí cupom de desconto também que ela sempre tem, combinado? E agora a gente fala dessa linha e aquele ritual de banho a gente começa com o que? Com sabonete e aqui a gente tem o sabonete em barra, 5 sabonetes de 90 gramas, produto vegano, feito com 67% de material reciclável, sem teste em animais, Natura sempre entregando pra gente boas experiências, né? E aquilo que eu sempre gosto de falar, Natura entrega pra gente em embalagens que tem aqui escrita em braile, valorizo muito isso, isso pra mim é inclusão, é acessibilidade, é respeito. Então eu sempre vou falar, os produtos aqui sempre tem, tá? E esse é o tom aqui do sabonete, esse rosinha e tem uma fragrância maravilhosa, eu já estou usando, gente, uma delícia, super fresco, uma pegada mais cítrica, mas tem um leve floralzinho, mas assim, o que sobressai aqui é um frutado bem cítrico. E depois do banho, do que a gente precisa? Hidratação de pele, né? Pra isso nós temos o Creme Sorbet 400ml, que vem com essa hidratação prebiótica, que é uma hidratação inteligente, ele vai entender aí qual é a necessidade de cada parte da sua pele e entregar ali a hidratação exata. E lembrando, gente, que essa hidratação prebiótica, desde que ela entrou na Natura, ela causou uma certa polêmica, porque ela vem da linhaça e a linhaça deixa uma fragrância meio desagradável, né? A maioria das pessoas reclama dessa fragrância da linhaça e neste produto aqui, nessa linha, não veio, tá? Não sinto essa fragrância de linhaça aqui, definitivamente não. Tá uma delícia, tá bem frutadinha, tem ali um cítrico de frutas amareladas, tá? Não tem nada a ver com limão, tá? Tem outras frutas, além da acerola aqui, mas são frutas amarelinhas, frutas mais laranjas, tá? É esse cítrico que nos entrega um abacaxizinho, mas não fica nada evidente também. E aí, qual é a pegada do Creme Sorbet? E aí, pra aquele período em que a gente tá passando por dias muito quentes, agora a gente tá entrando na primavera e a Natura sempre faz isso, né? De entregar pra gente, no início da primavera, uma fragrância ali pro verão. E esse ano, veio aqui esse acerola e hibisco nessa versão sorbet, que é o quê? Você vai colocar na geladeira, depois de geladinho, você vai usar e você vai perceber que a textura desse hidratante, ele se modifica. Depois de gelado, ele vai ficar um pouquinho mais... É meio que um suflézinho, tá? Fica uma coisinha meio gelatinosa, assim. Uma delícia, gente! É um sensorial maravilhoso, super gostoso, com essa fragrância que, na minha opinião, é uma das melhores dentro da linha todo dia. Ele tem um frutado bem evidente, mas você não reconhece nenhuma fruta aqui dentro. Eu, pelo menos, eu não sinto nem a acerola e nenhuma outra fruta. Mas é frutado, como eu disse, e fresco, sabe? Assim, tem um cítrico amarelado aqui, que é uma delícia. Aqui ele tá em temperatura ambiente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como que é. É uma delícia. Ele, quando fica geladinho, fica bem melhor. Depois que você aprende a colocar na geladeira, usar em temperatura ambiente, assim, sei lá, meio que perde a magia, sabe? Eu acho que é bem isso. Gente, e como ele entrega uma absorção rápida, né? A linha todo dia é muito boa nessa questão de absorção. Fica levemente iluminado. Entrega um vício. Dá pra ver? Fica bonita a pele. Lembrando que a linha todo dia sempre nos entrega hidratantes que são pra todos os tipos de pele. O hidratante, quando ele vem assim, pra todos os tipos de pele, ele não vai te entregar uma hidratação potente. Se você tem uma pele extra seca, talvez ele não te agrade. Apesar de ter essa função prebiótica, né? Pode ser que não agrade você porque é uma hidratação muito boa, mas como tá escrito aqui, pra todos os tipos de pele, pra esse período de primavera, verão, onde a gente tá aí nesse calor mais intenso. Aqui pra Goiás, essa linha é maravilhosa, sim, por conta da textura, do sensorial e da fragrância que é muito fresquinha. E agora a gente vai falar do desodorante. Quem aí já usou desodorante Natura Todo Dia? Gente, tem que usar, porque são ótimos. Então, temos 48 horas de proteção e cuidado, com uma fórmula 85% de origem natural. Legal, né? Então, este aqui é o desodorante Rolon. Também já tô usando ele. Tem um cheirinho frutado, levezinho, mas acompanha muito bem toda a linha. E é uma fragrância que você não sente, assim, depois que você aplica na pele. Tem esse cheiro mais quando você abre aqui, sabe? Quando você abre o Rolon, você sente, e depois que você passa na pele, depois de alguns minutos, essa fragrância, assim, ela vai ficar super leve, quase que não dá pra você nem sentir, não. Eu nem sinto depois de um tempo, assim, fica como se tivesse sem perfume. Que pra mim, é muito bom, eu gosto disso, tá? E aqui nós temos ele, sensação. Vou falar pra vocês que este Body Splash, minha gente, muito bom, maravilhoso. E um dos melhores, como eu disse, né, dentro da linha Todo Dia, essa fragrância acerola e hibisco, pra mim, é uma das melhores. Aqui a gente tem, olha, tá vendo que tem uma bolinha só? Essa bolinha aqui indica que ele é bem leve. E dentro dos Body Splash de Natura Todo Dia, todos que eu tenho experiência, assim, me entrega umas três horas de fixação na pele, nada mais que isso. Mas, assim, é o suficiente, né, pra depois de um banho, você ficar ali com um aroma agradável, um aroma bem fresquinho. Três horas, pra mim, tá maravilhoso. E como ele é leve, você pode reaplicar durante o dia, ok? E aqui vem falando o seguinte, sensação de sentir a brisa leve de uma noite de verão e perfeito pra envolver-se na alegria de um céu estrelado. Então, essa é a percepção que a Natura quer passar pra gente. O que eu sinto aqui é um produto, como eu disse, muito frutado. Frutas amarelas, laranjas, tem uma leve floralidade, bem levezinha. E fica tudo com um equilíbrio muito interessante, porque entrega esse frescor, esse frutado e leve floral. Gente, uma delícia, tá? Aqui, a Natura fala que tem um toque refrescante de acerola e alegria de um mix de frutas tropicais. E o seu corpo revela a delicadeza do hibisco com um fundo envolvente e amadeirado, contrastado pelo conforto do musk. Não sinto, tá? Vou deixar bem claro pra vocês. Zero amadeirado na minha pele, ok? E zero musk também. Traz aqui uma sensação de bem-estar, que é o que tá escrito. E realmente traz. Eu amei isso aqui. A minha filha também tá usando esse body splash. E ele é super compartilhável, dá pros homens utilizarem também. O meu marido gostou bastante dessa fragrância aqui. Ai, gente. Muito boa, sério. Quem gosta dessa vibe de frutas tropicais, pode comprar sem medo. Você vai gostar, sim, dessa fragrância. Uma delicinha. Na minha pele, ficando aí por umas três horas. Isso porque eu passo junto o hidratante. Acho super importante, né? Que ajuda a fixar mais essa fragrância na nossa pele. Então, eu acho muito importante. Eu consegui comprar esses dois produtos pelo preço de um. Então, assim, fica sempre atento às promoções da Natura lá no site. E quando for comprar, além de ter ali os descontinhos que a Natura dá, pode ser que você consiga, dependendo da promoção, você pode colocar um outro cupom de consultora Natura. Então, conversa com a Letícia, tá? Tô deixando aqui de novo pra vocês. Que, de repente, você consegue um precinho ainda melhor. Linha maravilhosa. Fiquei encantada. Eu acho que a Natura tá acertando todo ano aí com esses lançamentos de primavera e verão. Esse aqui, assim, me agradou super. Já conhece? Vai comprar? Qual a sua expectativa com ela? Deixa aí nos comentários. Deixa aí o seu like. Muito bom ter você por aqui. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!